Música Hey Ho! Está no ar mais um Demotape! E esse rock de norte a sul, hein? Está dando o que falar! O programa que é produzido aqui em Sanca já está sendo comentado pelo Brasilzão afora. Muito obrigado a todos! Bom, contamos com vocês, hein? Temos que fazer esse programa conhecido e assistido pela TV nos quatro cantos da cidade. Então, continue curtindo a nossa página no Face e compartilhando nossos posts, colaborando com a divulgação. Valeu? E se você tem ou conhece uma banda e quer divulgar o seu trabalho, manda o material. Nosso contato é programademotape.com Hoje teremos dois virtuosos aqui presentes no Demotape. O gaitista David Tanganelli e o guitarrista Eduardo Ardanui. Música Esse cara esteve numa turnê pela América do Sul e vai nos contar um pouco dessa aventura e um pouco da sua história. Levão! Música Música E aí, Rô! É isso aí, meus amigos. Mais um programa Demotape, no quadro Santo de Casa. Temos aqui, Deivão Tanganelli. Mólios de grão, pelo convite. Recém-chegado aí de uma turnê pela América Latina e muitas outras histórias. Deivão, vamos falar um pouco da trajetória desse meu amigo aqui. Deivão, vamos falar sobre essa sua viagem, hein, cara? Como é que foi essa última turnê com a galera lá do Chile, etc.? Primeiramente, Hey Ho! Programa Demotape. Legal. Obrigado pelo convite. Lógico, mano. O programa, por sinal, tá super legal, tá super bacana. Eu ando acompanhando muito. Bom, essa última turnê foi demais, né, cara? A turnê, resumindo, foi sucesso. Foram 15 dias lá, na cidade de Guayaquil e Quito. Foram dois importantes festivais. Um em Guayaquil, chamado Blues Aureo Festival. A produção foi sensacional. E o outro foi o Quito Blues Festival, que foi a sexta edição na cidade de Quito, que é a capital do Equador. Certo. Então foram 15 dias de eventos, festivais, oficina de gaita, workshop de gaita. Gente do mundo inteiro também, Tocan. Gente do mundo inteiro. Gente do mundo inteiro. Com ênfase mais na América do Sul. Que é um grande lance também, né, Deivão? Tinha a banda da Venezuela, banda da Colômbia, banda da Argentina, Brasil. Acho que eu fui o primeiro brasileiro a estar representando o país lá. E a intenção é voltar no próximo ano e lançar meu disco novo que eu quero fazer. E você foi com a gaita, chegou lá, tinha uma banda do Equador que te acompanhou? Como é que foi? Pois é. A princípio, esse projeto eu iria fazer com a banda chilena, a banda Magnolia. Sim, Magnolia. Inclusive gravamos uma música juntos aqui no estúdio Lebut, o Cesar Botinha. A gente entrou numa parceria muito bacana aí. A música tá sensacional. E essa música eles me deram de presente. Que legal. Vai tá no disco. Então eu canto em português, eles cantam em espanhol. E a gente faz uma messa muito bacana aí. E a princípio eu iria usar eles como sendo banda de apoio. Certo. Mas eles tiveram um problema, infelizmente. Não puderam ir. E eu fui pra lá e eu tive a honra de tocar com a banda do Antônio Vergara, que é uma banda equatoriana. Da mais alta qualidade. Toca lap steel, guitarra, músico sensacional. Lap steel é esse instrumento aqui? Pedal steel. Ah, pedal steel. Pedal steel. É meio na onda ou não? Ah, meio um primo. Ó, galera, isso aqui tem que nascer de novo, hein? Desculpa aí eu cortar o meio da entrevista, mas pra tocar um negócio desse aí. Mas enfim. Então, Deivão, e aí esse cara? E aí ele gentilmente me acompanhou lá. A gente fez um ensaio. Foi super legal os shows, cara. Foi super legal. Alto astral, músicos da mais alta qualidade, assim. E o que eu tenho reparado, assim, né, que você, tanto o Neto, a galera do Blues de Ville, tem feito esse intercâmbio, né, tanto e... O intercâmbio cultural. É, cultural, que a galera é muito gente boa, são também excelentes músicos, né? Pois é, pois é. Mas o calor humano dessa galera aí, que às vezes o povo fala, ah, porque a Argentina, não sei o que, não sabe nem o que tá falando, né? Não, não, não sabe. É que eles falam sempre no assunto de futebol, né? É. Sempre com essa competitividade futebolística aí. Mas eles são, eu acho que culturalmente falando, a América do Sul é muito rica, cara. É. É muito rica. E a gente aqui, o Brasil, recebe muita coisa enlatada, americana, principalmente. E quando você toca num lugar desse, eu tive a honra de ir pro Chile também, que é um país minúsculo, mas, cara, a qualidade dos músicos, eles são muito intensos. E o Equador, foi a minha primeira vez lá, foi sensacional e depois dessa grande experiência, eu afirmo mais ainda que a América do Sul tem muito a oferecer. E nós, brasileiros, precisamos descobrir, precisamos pesquisar. Isso, eu também acho, cara. Há muitos bons músicos, cara, muitos bons músicos. Tanto que eu quero muito trazer esse festival, que foi realizado lá, com esse intuito de invitar as bandas da América do Sul, trazer pro Brasil. Porque aqui sempre a gente faz um festival de blues, de rock, de soul music, sempre focado em artistas americanos, artistas... Nada contra, eu adoro também. Lógico. Mas seria muito bacana de ter um festival só de bandas da Colômbia, Argentina, Chile, Peru, Venezuela e Brasil. E quando você cantava em português, rolava, dava alguma coisa? É onde ia mais pro auge. É, né? É onde ia mais pro auge. Cantei em inglês. Certo. Cantei algumas músicas autorais do meu disco, que eu vou fazer agora. Mas quando eu soltei o português lá, a galera foi a mil, cara. Bom, eu queria dar um pequeno break aqui pra rolar um clipe da galera do Magnolia, que são nossos irmãos aí. Magnolia, meus rock. Ficaram uma temporada aqui, fazendo uma tour com o Deivão. A gente fez uma tour. E daqui a pouco a gente continua. Del Equador, Magnolia. E daqui a pouco a gente continua. E daqui a pouco a gente continua. A gente da uma corretora. A gente voce e a gente com o Condor, que tem o Condor do Sul e o Águila do Norte, Unem suas alas, unem suas lágrimas. A gente do Equador, que tem o Láguila do Equador. É a linha do Equador É a linha do Equador É a linha A mulher de Venus E o homem de Marte Unem suas alas, unem suas lágrimas É a linha do Equador 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 É isso aí pessoal, continuando o papo com o Deivão Bom, o Deivão está gravando o seu primeiro disco solo E eu queria que você falasse também para a galera um pouco dessa história E sei lá, se rola um patrocínio, alguma coisa assim Como é que é esse lance, Deivão? Bom, Digão, esse é o meu primeiro disco solo É um disco totalmente autoral É um disco que envolve, além de blues Tem muita soul music Tem muita influência De Steve Wonder Porque eu adoro black music E eu, nos últimos tempos, estou fugindo um pouco do blues tradicional Não fugindo completamente Porque a minha essência é o blues mais Mas é um disco mais focado em soul music De apoio Para quem quiser me apoiar A gravar esse disco Porque essa vida de artista independente não é fácil Ou melhor, artista dependente Porque dependemos de tudo e todos Bom, e a expectativa, Deivão? Com o seu primeiro disco Porque você toca com o Blues Deville Já tem dois discos gravados Dois discos gravados Mas agora é o seu trabalho Eu tenho outros também gravados ao vivo Inclusive, um com você Ah, verdade, Blues All Right A gente gravou ao vivo no Sesc São Carlos Que por sinal ficou muito bacana Foi a de ser daquele show Mas esse vai ser o meu primeiro disco mesmo Espero lançar esse disco aí ano que vem Sem falta E já já, nas mãos de vocês Que ótimo, Deivão Isso aí Bom, Deivão, brigadão por você ter participado Obrigado a vocês pelo convite Sante de casa Errou Errou Vamos aí Bom, agora vamos ver um clipe Que eles gravaram com o Blues Deville Com o Deivão, tocando e cantando E a galera Netão, Cochildo, Danilão Blues Deville, valeu Muito obrigado A gente vai fazer mais uma música Sweet Love Sound When you go, don't look behind We'll just have my smile on mine Sweet Love Sound We make us feel love sound I don't wanna wait for you If you don't love me too Sweet Love Sound We make us feel love sound The love is out of the way The love is out of the way I don't want to leave behind I really hope that this is not goodbye So I need to try to be like you No dia 19 de outubro A partir das 14 horas Vai rolar o sétimo Rock na Estação As bandas estão sendo selecionadas Está rolando também uma votação Para as bandas de São Carlos Bom, tudo lá O Demotape vai estar presente Fazendo a cobertura na íntegra E quem vem encerrar o evento Nada menos que ratos de porão É isso aí Chegamos ao fim do programa de hoje Aguarde suas sugestões Pelo e-mail Programademotape Arroba gmail.com Ou ainda pelo Facebook Vamos fazer um programa cada vez melhor E não esqueça Compartilhe Até o próximo Hey Ho! Partiu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho